Um mês de foda é legal, mano. Eu gosto desse mês de foda, mano. Também gosto do mês de foda, véi. Eu quero jogar diário, hein, mano. Posso? Galera, lembrando que tem que ser boneco mago, véi. Qualquer coisa, dá um Google aí, ó. Quais são os magos do LoL? Como é que é a runa, mano? Vem a runa, galera. Nossa, fiz a runa aqui na velocidade da luz, véi. Galera, vamos fazer uma compra aqui agora de apenas magos buildando full AD. E como é que você tá aí, Guilherme? Você tá de quê? Eu tô de cavadinho. Não, era pra você fazer a voz do E-Boy, pô. Ele passou bem aqui, maninha, demorou? Ô, Puminha, tu não quer revezar o farm, não? Eu pego na frente, tu me pega atrás? Sim, cara, ele. Não? Não rola? Ô, Guilherme, se eu te pegar por trás, tu vai sentir a minha barriguinha, amigão. Puminha, onde a gente acha esse vídeo de você rebolando, mano? Tá na minha timeline do Twitter. Pode olhar lá, ó. É reboladinho, é sensacional. Olha aqui, galera, o vídeo que a gente tá falando. Que porra é essa? Que porra é essa, Guilherme? Topa do portal. Ai, caralho. Ô, que que é isso, parceiro? Ô, que que aconteceu pra você fazer isso, pai? O Liv Niscelo tem essa mania de rebolar pras coisas, né? Mostrar o vídeo dele rebolando. Mas, mano, eu senti de fato uma vontade de rebolar pra aquela situação, mano. Eu postei o vídeo rebolando, foi isso aí. É simplesmente isso aí, tá ligado? A gente compra essa, a gente só pode jogar com o mago full AD. Caralho, lembrado maneiro, mano. Ô, tem que arrebentar o farro, meu, Guilherme? Não, pode ficar, eu vou fazer o suporte. Já coloquem na aba de AD aqui, pra quando vocês voltarem, voltar comprando o recomendado, tá? Tô dando o diff aqui no top, mano. Caralho, tô quebrando o veículo. Cara, eu não vi que eu não tinha mais, velho. Ah, troleu, maninha, que sabe, dá pra sim. O legal é os caras fazendo MR, esse pai, eles vão tudo fazer MR, tá ligado? E do nada, cinco guinços. Nossa, que isso, velho? Eu vou fazer a trindade, fi. Que isso, gank nível 2? Mano, é impressionante como o Brand ainda consegue formar mais rápido que meu Rammus, cara. Nossa, tadinho, 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 tadinho. Tadinho, tadinho, tadinho. Aí eu vou torcer o Gamer, aí eu vou torcer o Gamer. Pô, acho que aqui é dive deles, hein, ô Pumita. Ih, mano, eu tô errando todos os Farms. Tô até logo, Marquinhos, tô até logo. Ai, ai, ai. Ai, ai. Pô, tomamos o gap, galera. Espera a barreira dele só. Faz ele correr, corre pra baixo, se não é? Tô fazendo a vórea aqui, mano. Faça uma vórea, né? Cara, é boa, hein? Tô te falando aí. Esse cara, não, esse cara, ele... Aldair, de Ramos, cê matava ele? Ele já tava, era morto. Que isso, eu tô fidando, mano. Quer pegar top não, Dudu? Cê quer que eu vá lá? Vai lá, vai lá, que aí eu puxo aqui e ganho com o bot, tá ligado? Cara, meu, ele cara não aplica, véi. Aqui eu tô descendo, viu? Pô, isso tem tudo, eu acho, mano. Mas eu tenho rio, eu tenho rio flat. Então vamo, então vamo. Bora, bora, bora pra mim. Ai, morri, já. Pés ligeiros. Continua, continua, continua. Continua. Cês matam, cês matam. Boa, caralho. Boa, vou deixar ele ver assim, acho. Telo Dudu, Telo Dudu, Telo Dudu, Telo Dudu. Ai, não tem como, velho, não tem como. Ó, Telo Zezinho, Telo Zezinho no mid, Telo Zezinho. Telano, tá telano. Boa, nice. Boa, Zezinho, caralho, boa. Tropa do gordão. Qual a brisa da comp? É, sim. Eu duvido que isso vai dar bom. Meu Deus, deu bom. Olha! Matando, matando. Eu matei, eu matei. Boa! Tropa do gordão. Tô pra matar ele? Mata aqui, ó. 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 Vai no blu, Lander, mata o cara, velho. Relaxa, você não vai não, você não vai não, você não vai não, você não vai não. Eu matei, 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 eu matei. Boa! Moleque, eu vou matar o Lander aí na porrada, mano. O que é que eu faço agora, mano? Tropa do gordão. Corriga. Alegria. Tô com medo da Ashe, tá, pra começar uma barrica de vasa. Mergulho, né? Ai, mano, não tem como, mano. Porra! Caralho, o cara não morreu, velho. Matou, Aldai, matou. Eu tentei, eu tentei. Eu tive que eu tentei. Ai, que bugado, velho. Nossa, cê é louco. Oh, pometa, cê tem essa, Nico, hein, mano? Tá fluindo, hein, mano? Tô aí, Dudu, tô aí. Quer tentar matar ele? Tô aqui, mano. Tô me deletou. Eu vi. Deletado. Ah, que eu fico de ai, tem potível, velho. Ah, é só acertar aí. O cara fez na vore. Tem junto de fazer um item, ele fez na vore. Não, caralho, meu Deus. Ei, aqui é a ara alta, hein, mano? Não pode perder, não. Mano, Dudu fica puto, velho. Mano, ele tá ali, ele prefere usar skill ao invés de auto-ataque, cara. Mano, ele não vai morrer. É muito ruim, Dudu. Sério, nunca mais explica isso. O que que eu posso fazer, cara? Não, não é que eu tô nadando. Nossa, você levou, você levou. Morro nunca, filho. Ai, ai, ai. E o que? Ai, ai, ai. Mais um. Ai, se boa, Dudu. Nossa, esquiva, esquiva. Tá script, bicho. Ô, a casa tá caindo, hein. Não, já caiu a casa aqui. A casa caiu no começo, já. O meu boneco tem que entrar no reino dos caras pra bater, mano. Como é que bate nos caras, bicho? Caramba. Ai, tô meio muito dano, véi. Tô aqui, tê, 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 tê. Tô me sabugando, véi. Que coisa é essa, véi? Socorro! Ajuda aqui, família. Eu vou dar TP, costa, Dudu. Bora, 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 bora. Eu vou no minuto, bora. Bora, 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 bora. Vou voltar pra assustar eles. Meu Deus, eu acho que eu não assusto não, mano. Meu Deus, eu não assusto não. Eu não assusto não. Bem bem, pelo menos, né? Eu tenho cura, mano. Olha que lado que ele foi, hein? Eu vou ter que tirar o rival ali. O cara pegou o NB2, eu acho que acabou aqui, hein, mano. Vamos sonhando, vamos sonhando. Vamos sonhando, cara. Só acaba quando o Nexus cair, mano. Dá pra dar ali, dá pra dar ali ainda. Eu acho que o problema... Ah, esse aí, ulti. Eu acho que o problema em si, rapaziada, foi a build. Se parece, a build tá um lixo, mano. Mano, a build e as escolhas dos campeões, mano. Tipo assim, os bonecos Dream. Nico, Yara e a Dream, mano. TF também é Dream, mano. TF também é Dream. Pô, é o que eu fiz, mano? Eu acho que, tipo, eu tô forte, tá vendo? Nossa! Nossa! Mano, talvez não quer ir ali, putz. Dentro, cobre isso, cobre isso. Corri. Mas eu... Tudulei o cara, pelo menos. Aí, aí. Boa. Boa! Vamos que leite é nosso. Vamos que leite é nosso? Vai ser assim, rapaziada. Vamos que leite é nosso. Esse cara é nóis? Vamos, vamos. Aqui é baron, vem comigo, vem comigo. Galera, eu acho que é quase impossível, mas vamos nessa. Eu tô indo aí também, eu tô indo aí também. U, tá indo, Dudu. A gente até que faz, hein, mano? Pô, aqui eu vazdei. Tanca até morrer, Given. Tanca até morrer. Tô protegendo a base. Ai, meu Deus. Levou a sério. Boa, 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 boa. Ai, me ajuda, Markin, me ajuda. Não, não, eu não tinha nada, eu quero saibinho. Aí, ó, cê flacha, pô. Tem jogo ainda, galera, não desiste, véi. Ah, mano, morri pra runa do cara, velho. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, compra o tempo. Tô comprando o máximo que dá. O Ryze joga muito em três tempos com o cooldown das skills, mano. Acho que tem que fazer aceleração de habilidades com a D, tá ligado? Não, não, independente do que eu fizesse aqui, seria ruim a runa deles. Ah, eu preciso de ajuda aqui no top, hein, mano. Tô voltando, tô voltando, calma, calma. Boa, boa! Que burcumban do pai. Ah, meu família! Ai, 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 ai. Bora, Marquinhos, bora, Marquinhos. Não para, não para, não para nunca. É você, Guilherme, pra dar slow. Vou dar slow em três, dois. Ah, tem flash? Pegou, pegou. Não caiu atrás, não caiu atrás. Caiu atrás, não caiu atrás, velho. Oh, boa, boa, boa. Peguei ele, peguei ele, peguei ele. Olha, 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 olha o kite do menino. Ahhhh. Mataram a nossa front. Pô, o caçadinho tá começando a dar dano, mano, não? Não. Oh, tu rouba, tu rouba desse aço? Vem, tu vai roubar. Nem precisa, acha, velho, nem precisa. Ah, save. Cara, que bosta, velho, sério. Ah, na real que eu achei que ele ia bater no drag, aí era 800 de dano em uma espadada, velho. Calma, Mekin, calma, calma, mantém, mantém pela nossa front. O que é que eu faço aqui agora de AD, hein, mano? Calma, marquinha chinês, marquinha chinês, marquinha chinês. Beleza, mano, o área AD é roubado, fi. Ó, e o cara, o cara deu de scary ali. Bora, Mekin, bora, Mekin, bora, Mekin. Bora, 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 você pega o slow? Nossa. Slowzinho, slowzinho. Slowzinho, slowzinho. Slowzinho, slowzinho. 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 Cuidado, cuidado. Meu Deus, não morre lá de cima, não morra. Não morra lá de nebis. Ai, bobo, Aida. Ô, a gente mata ele. Mata, tem o... Ele dá gold, a gente mata. O cara veio muito tryhard, cara. Nossa, vocês mataram aqui, deu bom também, velho. O que é essa? Essa é a copy, rapaziada. Pua, AD. Nossa, Mekin. Batei, velho. Pique ofzinho gostoso, hein? Ó, tá doido, tá doido, tá doido, tá doido. Eu bato na T2 aqui? Eu bato na T2? Acho que bate, velho. O pique of pro barulho foi garantido, hein, velho. Ó o Kain, 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 ó o Kain. Alguém comigo, Kain? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ó, barulzinho, barulzinho, velho. Barulzinho, barulzinho, barulzinho. Ó o Gibi, o Gibi, o Gibi, o Gibi. Ah, ai, o Kain! Bora, 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 bora. Eu tô te juntando. Eu vou te mortar com o off. Eu vou dar BTP, vou dar BTP. Cuidado, cuidado, cuidado. Guarda, guarda, guarda! Alguém guarda! Bate, bate, bate. Bate, 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 bate! Bate, 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 bate! Faz, 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 faz! Faz, 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 faz! Faz e sai, faz, sai, faz e sai, faz e sai. Ai, que descanso! Caralho, que bizarro! Caralho, velho. Ah, não, Dudu, só desacabar. Não, não, só desacabar. Faca o Wave, hein, galera. Faca o Puminha, Puminha, recalou aí, Puminha. Tô tentando correr da essa, tô tentando correr da essa. Tô tentando correr da essa, acho que tem que ter culpa dele. Puminha, vai ser três zinib, irmão. Tá safe, nós temos estética. Não, vocês não solam não, viu, gente? Caralho, talvez vá, o Puminha dá dano, o Puminha dá dano. Boa, 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 boa. Ô, meu boneco, fica parada. Vou pegar o Vingercosses, vou pegar o Vingercosses. Vem, 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 vem. Bora, Marquinha, bora, Marquinha. Boa, 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 boa. Beleza, beleza. Marquinha batou ali. Socorro, socorro, socorro. Vou puxar o Miguel, vou puxar o Miguel. Deixa o Blue aí, otário. Meu Deus, Tomei Arrow. Tomei Arrow, meu irmão. Mano, minha mana tá acabando muito rápido. Cuidado aqui, cuidado aqui. Boa, Marquinha, boa, boa. O Cain tá aqui, o Cain tá aqui, o Cain tá aqui, o Cain tá aqui. Eu quero ter chegado. Ó, Marquinha, ajuda ele, ajuda ele. Aí, tem, 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 tem. Meu Deus, tá podre. Então pega, pega, pega. Isso, mano. Vai, Drake, 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 Drake. Caralho, eu tô dando a vida, viado. Esse KDA tá melhor agora do que o Vovano de Muralha. Será? 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 Mais nada. Só o meu boneco continua sendo uma merda, velho. Matou. Mano, olha aqui. Meu Deus, é muito errado. Beleza, minha galera. Eu tô precisando bot. Dá pra vocês precisarem de mid. Eu vou no bot na real bateria. Um boneco que dá ICA até fazendo AD visão, rapaziada. Cuidado, cuidado, cuidado. Estuda, estuda, estuda. Estuda, estuda. Meu Deus, fudeu. Relaxa, só bate, só bate, só bate. Vamos sair, vamos sair. Vamos sair, vamos sair, vamos sair. Saiu, saiu, saiu. Flashou, flashou, flashou. Vai, esse carinha, esse carinha aqui. Vem, vem, vem esse carinha aqui. Pô, ele tá pouca vida, não. Parece que você vira, neném. É doideira. Vira, 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 vira. Ai, quem é? Matei um também, família. A gente mata o primeiro, tá? Cala, 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 cala. Ele tá aqui, ele tá aqui. 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 Vai, mate ele. Boa! Vou levar o top, vou levar o top, rapaziada. Eu vou levar o top, eu vou levar o top. Tem um arde aí, não? Vamo, mid, 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 mid. Eu vou levar o top. Cala, então, barão não? Barão não? Ô, eu vou pegar essa... Barão, barão, barão. Eu não posso nem aqui, não. Vamos barão. Gente, vem aqui, base. Base, base! Eu vou botar, vou botar. Eu vou botar, vou botar. Eu vou botar. Eu vou botar, vou botar. 3 inib não. 3 inib não. 3 inib não. 3 inib aqui não, rapaz. Aqui não, rapaz. Espanco. Meu Deus. Morreu, morreu. Boa, galera. Sola aquele Drake, Gui, vem. Tu consegue? Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá. Eu tolei, tolei, tolei. Meu Deus. Vai, vai, vai. 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 Não, não. Acho que foca Barão, não. Não, 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 não. Pega os dois. Pega os dois. Pega os dois. O Adair foi atrás de ele, girl. Mano, cadê ele? Eu tô chegando. Gente, alguém vai ter que parar a base. Segura o HP, segura. Pega os dois. Pega os dois. Pega os dois. Eu paro, eu paro. Mas o Gui vem. Pega os dois. Não, não, não. Cuidado. Eu tenho ult, né? Eu matei ele. Eu morri, mano. O Barão vingando. Beleza! Não, mano. Gui, Gui, Gui! Gui! Gui, Gui, Gui! Gui, 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 Gui! Gui, 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 Gui! Gui, Gui, Gui! Gui, Gui! Gui, Gui! Gui, Gui! Gui, Gui, Gui! Gui, Gui! Que rirbog. Bem jogado, galera. Dá pra ganhar, fi! Dá pra ganhar! Mano, confia! Não é possível. Legal, hein, mano. Dá um bravo aí, família, pelo amor de Deus, mano. Eu não vi porra nenhuma. Porque, mano, minha senha. Eu devo ter sido top damage atrás do Mykin só, porra. Não, mano. Mano, a esse Ryzen do Dudu, meu Deus. Não fala mal do Morais, não fala mal do Morais!